Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre nossa linda e maravilhosa coluna e vamos alongar mais uma vez a nossa lombar e hoje trabalharemos principalmente desde a cervical até o cóccix lá embaixo da lombar então o primeiro, já sabemos, é esse que você vai deitar, abraça as duas pernas porque é esse que faz a sua lombar agradecer e sorrir também então, deu algum problema, alguma dor, faz esse movimento aqui que é muito bom e não tem dúvidas que ela vai agradecer por esse movimento, tá? então, fica aqui 15 segundos, já ficamos 15 segundinhos aqui e agora eu vou começar a nossa aula faremos o que? de joelhos no chão, afasta bem um joelho do outro sempre na direção dos ombros, tá? e aí, as duas mãos também ponta dos pés no chão, tá? e aí, olha só o que nós faremos aqui eu vou baixar a cabeça e ao mesmo tempo subir, tá? subir o trombo aqui, ó, tá? e na volta, eu vou fazer esse movimento aqui então, vamos lá, solta o ar na descida, ó e... quatro são 15 cinco encolhe a barriga aqui nessa hora também, ó seis sete oito nove dez braços esticados onze doze treze pina bem o bumbum lá pra trás mesmo quatorze e quinze deu esses quinze, essas quinze repetições vocês vão deitar novamente e puxar por 15 segundos as pernas por baixo, tá? um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze segundos e aí, gente, você vai repetir isso por quatro vezes desde o primeiro ao segundo movimento sempre termina com esse e volta aos movimentos da coluna até a próxima aula e aí e aí Obrigado.